A Operação Verde Brasil 2 conta com um novo recurso contra crimes ambientais, o aplicativo que permite o envio das denúncias contra o meio ambiente na região amazônica de forma segura e precisa. A denúncia poderá ser cadastrada com seu nome ou, se preferir, de forma anônima. Há quatro meses, as Forças Armadas e os órgãos ambientais estão atuando na Amazônia através da Operação Verde Brasil 2. Foram mais de 29 mil metros cúbicos de madeira ilegal confiscada, mais de 28 mil inspeções navais e terrestres, mais de 626 milhões de reais aplicados em multas e termos de infração. Esses são alguns dos resultados da Operação Verde Brasil 2. Agradecemos à sociedade brasileira que, através do Disque Denúncia 0800 258 0008 e do aplicativo Guardiões da Amazônia, nos ajudaram a identificar irregularidades. O combate aos crimes ambientais continua. Somos todos Amazônia? Você morador da região amazônica, denunciar nunca foi tão fácil. Suas denúncias vão contribuir com o combate ao desmatamento, as queimadas e a preservação do meio ambiente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto